Galera do céu, tanto tucunaré comendo ali, ó Dá uma olhada lá Caraca, meu irmão, não posso deixar o caiaque lá Esse é bom Cardume de tucuna, hein? Cardume de tucuna E é bonito esse, cara Ó Esse é cascudo, tá? Aí, garoto Aí, sim, você é 10 Calma, rapaz Nossa, pegou por fora, Paulo Por isso que ele tá brigando assim É Tem um batinho giradinho, filho, ali, ó Ó Bom, só que Eu acho que É porque pegou por fora Tá só na pelinha Vou ver aqui Aí, garoto Joga lá, Paulão Pega mais um O Cardume tá lá Felipão ali também pegou Bora Aí, galera Pegou Mais um Deixa eu ver aqui 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 Obrigado.